Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver prova obtida por policial que atendeu o celular do réu é ilícita. SBT não terá de pagar indenização por fim de contrato entre Danilo Gentili e Bandi. E mais, direito não pode estar atrelado ao monitoramento eletrônico. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça fixou teses repetitivas sobre a detração de pena em razão de recolhimento noturno. O entendimento foi firmado pela terceira sessão. Ao analisar o tema 1.155 sobre o rito dos recursos repetitivos, a terceira sessão do STJ fixou por unanimidade três teses sobre o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga para fins de detração de pena privativa de liberdade. Na primeira tese, o colegiado definiu que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser descontado da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. A segunda tese estabelece que o monitoramento eletrônico associado não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão àquelas medidas cautelares, não se justificando de extinção de tratamento quando o uso do aparelho não for determinado ao investigado. Por último, ficou definida a tese que prevê que as horas de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga devem ser convertidas em dias para a contagem da detração da pena, e se no cômputo total remanescer período menor do que 24 horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. Para o relator do Recurso Repetitivo, ministro Joel Ilan Passiornik, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga representa significativa restrição à liberdade, o que justifica que o período em que o sentenciado a suportou durante o processo seja descontado da pena a cumprir. O magistrado destacou que essa medida não se confunde com a prisão domiciliar, mas atinge diretamente a liberdade de locomoção do investigado, ainda que de forma parcial ou momentânea. E agora, nas turmas do STJ, começamos com o destaque do direito penal. Absolvido réu por tráfico de drogas, que havia sido condenado com base em provas obtidas por policial que se passou por ele ao atender o celular durante a abordagem. A decisão foi da sexta turma. Repórter Marina Campos. O colegiado entendeu que houve violação do sigilo das comunicações telefônicas e que o autor da ligação, Correl, no processo, foi induzido em erro para que se configurasse a prisão em flagrante. Segundo o processo, o caso aconteceu em uma rodovia, quando policiais deram ordem de parada ao réu. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado no veículo. Desconfiados de que ele teria envolvimento com o tráfico, os agentes rodoviários levaram o homem para o interior do posto policial. E foi lá que o celular do suspeito tocou. Um dos policiais atendeu a ligação e se passou pelo dono do aparelho. Do outro lado da linha estava o Correl, que dirigiu o carro com drogas e pretendia saber se era seguro prosseguir. Ainda fingindo, o policial respondeu que sim e em seguida determinou a abordagem do veículo. Condenado, o réu teve apelação legada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Em abescorpos requerido ao STJ, a defesa alegou coação ilegal e pediu a absolvição do réu com base na ilicitude das provas. Segundo o relator, ministro Rogério Schietti Cruz, a conduta do policial foi ilícita, pois não havia prisão em flagrante no momento do telefonema, uma vez que nada de ilegal tinha sido encontrado até então. Para o ministro, não havia justificativa idônea, nem mesmo para prender o celular do réu, muito menos para o militar atender a ligação e, pior, passar-se por ele de forma ardilosa para induzir o correu em erro. Para o ministro, essa circunstância comprometeu as provas obtidas e as que delas derivaram. Assim, deve prevalecer a solução mais favorável ao réu em respeito à presunção de inocência e à vedação ao uso de provas ilícitas. E a terceira turma decidiu que o SBT não deve ser responsabilizado pela quebra de contrato do humorista e apresentador Danilo Gentili com a Band. Entenda. De acordo com os autos, o apresentador Danilo Gentili tinha contrato em vigor com a Band e, antes do término contratual, ele o rompeu ao receber proposta profissional do SBT e transferiu trabalho e equipe para a emissora concorrente. Então, a Band ajuizou a ação acusando o SBT de concorrência desleal e aliciamento do humorista. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, fixando indenização de R$ 3.684.000. Para a Corte Estadual, o SBT sabia do contrato em vigor, o que indicaria a prática de aliciamento e imporia o dever de indenização com base no artigo 608 do Código Civil. Na terceira turma do STJ, o relator ministro Ricardo Vilas Boascoeva afirmou que é preciso cuidado na interpretação do dispositivo legal invocado pelo Tribunal de São Paulo, que trata da chamada teoria do terceiro ofensor, cúmplice ou interferente. O ministro esclareceu que, de fato, o artigo 608 do Código Civil permite a responsabilização em casos de aliciamento de prestadores de serviço, mas a aplicação literal levaria a ideia equivocada de que toda a coletividade teria o dever de abstenção da pactuação de negócios jurídicos com prestadores de serviço no curso de contratos anteriormente assumidos. A turma também não identificou indícios de prática de concorrência desleal ou de violação dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Assim, por maioria, a turma deu provimento ao recurso especial. Foi afastada a condenação do SBT e determinado que a Bande pague as verbas sucubenciais, incluindo honorários advocatícios de 20% com base no valor atribuído à causa. Cabe a ação demarcatória para resolver divergências sobre divisas de imóvel. Mais detalhes da decisão da terceira turma com a repórter Júlia Avelar. Duas empresas ajuizaram a ação demarcatória com o objetivo de alterar os limites de uma propriedade. Em primeira instância, o processo foi extinto sem o julgamento de mérito do caso, pois se entendeu que a ação demarcatória era inadequada para o propósito das empresas de aumentar o próprio terreno em cerca de 149 mil hectares, o que só poderia ser alcançado em ação de uso capião. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença. No STJ, as empresas alegaram que não pretendem qualquer acréscimo diária, mas sim a correção dos marcos divisórios da propriedade já existente para a posterior retificação do registro imobiliário, se necessário. A terceira turma deu provimento ao recurso especial. Segundo o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, a jurisprudência do STJ afirmou o entendimento de que a ação demarcatória é a via apropriada para estabelecer eventuais novos limites se houver divergência entre a verdadeira linha de confrontação dos imóveis e os correspondentes limites fixados em título dominal. Na decisão, a terceira turma determinou o retorno do processo à justiça estadual para o seu regular processamento. E na primeira turma, os ministros concluíram que fisioterapeuta e terapeuta ocupacional podem diagnosticar doenças, prescrever tratamentos e dar alta terapêutica. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul ajuizou a ação para impugnar resoluções e outros atos do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional que supostamente teriam invadido a esfera privativa dos médicos e estariam, segundo o sindicato, colocando em risco a saúde e a vida das pessoas. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou legais as normas editadas pelo Conselho, afirmando que elas não ultrapassam o âmbito de atuação do Conselho nem interferem nas atribuições dos profissionais da medicina. No STJ, a primeira turma acolheu os embargos declaratórios para sanar a omissão e negou provimento ao recurso especial do sindicato. O relator, ministro Gurgel de Faria, observou que a mensagem de veto de trechos da Lei 12.842, de 2013, indica que um dos incisos vetados no artigo 4º previa como atividades privativas do médico a formulação do diagnóstico de doenças e a respectiva prescrição terapêutica. E nas razões do veto, o ministro pontuou que a Presidência da República considerou que o inciso, da forma como estava redigido, impediria a continuidade de inúmeros programas do Sistema Único de Saúde, o SUS, que funcionam a partir da atuação integrada dos profissionais de saúde, contando, inclusive, com a realização do diagnóstico de doenças por profissionais de outras áreas que não a médica. Primeiro de dezembro foi o Dia Mundial de Combate à AIDS. Produzido pela coordenadoria de TV e rádio do STJ, o programa Último Recurso aproveitou a data para relembrar o importante julgamento que garantiu reforma a militares com HIV. O episódio conta a trajetória processual que culminou no julgamento do tema 1.088 dos recursos repetitivos. Ele estabelece que o militar de carreira ou temporário, este último antes da alteração promovida pela lei 13.954 de 2019, diagnosticado como portador do vírus HIV, tem direito à reforma ex-oficio por incapacidade definitiva para o serviço ativo das Forças Armadas. A equipe do programa conversou com o personagem principal de um dos recursos afetados como representativos da controvérsia, um jovem que sofreu um acidente de trabalho em 2017 na enfermaria de uma escola de aperfeiçoamento do Exército durante o serviço militar obrigatório. Após o acidente, ele descobriu a infecção por HIV. Com o pedido de reforma negado, o último recurso encontrado pelo jovem foi buscar o poder judiciário. A relatora, ministra Suzete Magalhães, também participa do programa, explicando a decisão tomada pelo colegiado e a importância do caso ter sido julgado sob o rito dos repetitivos. Nada mais injusto, sabemos todos, do que juricionados distintos diante do mesmo ordenamento jurídico e no mesmo espaço de tempo receberem respostas do judiciário distintas em situações absolutamente idênticas. E o uso desse instrumento do recurso repetitivo é importantíssimo para o STJ, porque tem ele a missão constitucional de uniformizar a interpretação do direito federal para todo o Brasil. O programa Último Recurso vai ao ar toda segunda-feira, às 22h, na TV Justiça. Mas você pode assistir a qualquer momento pelo canal do STJ no YouTube. E o STJ Notícias está chegando ao fim com imagens da fachada da sede do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, que vai ficar iluminada durante todo este mês dentro da campanha do Dezembro Vermelho. Essa é uma grande mobilização nacional para conscientizar a sociedade sobre o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Segundo o Programa das Nações Unidas sobre AIDS e HIV, cerca de 38 milhões de pessoas viviam com HIV em todo o mundo no ano de 2021. No Brasil, o número de indivíduos com o vírus da AIDS passava de 900 mil no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde. Entre o início da pandemia de AIDS em 1980 e dezembro de 2020, o Brasil registrou mais de um milhão de casos da doença, com um total de 360 mil mortes. E antes de encerrar este programa, não esqueça que você pode acompanhar outras decisões e informações do Tribunal no nosso canal do YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho